Violentinhos e sanguinolentos de plantão, você aí que tá no estresse, entendeu? Está chegando a hora de mais um pipocando pra propagar paz nesse mundão que tá precisando. E o tema de hoje é mais pesado que a verruga do Rolandinho, então fica aí um aviso. Se você quiser dormir bem hoje, muda de vídeo, vai pra galinha pintadinha. Pra você que acha tenso os caras do filme Tropa de Elite, por exemplo, enfiarem a cabeça do bandido no saquinho, reveja os seus conceitos depois desse vídeo aqui, cara, porque isso é carinho perto dos itens desta lista de hoje. É, pessoal, prepara o botão de spoiler e o botão de desligar o computador e o do seu terapeuta, o telefone também, porque você vai conhecer as oito cenas de tortura mais pesadas do cinema e eu quero ver essa lista bombar, ou eu não me chamo Bruno Bock. Ó, a gente tá evitando nessa lista aqui falar de filmes que são só sobre tortura, tipo Jogos Mortais, o Albergue. Esse não tem uma lista exclusiva de filmes de tortura que a gente vai falar, com as piores torturas dos filmes de tortura. Não, os filmes de tortura, aqui são as piores cenas de tortura de todos os tempos, tá bom. Começando pelo mais levinho de todos, temos o filme 007 Cassino Royale, o primeiro com o Daniel Craig no papel do James Bond. O 007, ele vence um torneio de pôquer e deixa o vilão, Lechifre, puto da vida. Rola uma perseguição de carro, a Rolandia, e tanto o Bond quanto a sua garota, eles são sequestrados. Mas o vilão não tá pra brincadeira e resolve torturar o agente pra descolar umas senhas e pegar o dinheiro, né, que o 007 ganhou neste dito torneio. E aí que a coisa fica louca. Lechifre, amarra bonde pelado numa cadeira sem fundo, deixando as partes do agente meio que balangando. E aí, meus amiguinhos, o chicote estrala, literalmente. Porque ele pega uma corda bem grossa, põe um nó pesado na ponta e bate, cara, nos ovos. Tá ligado? Não precisa nem falar que o 007 precisou ficar um bom tempo internado depois dessa brincadeira. Não, e ele não fala nada, ele não dá uma senha. Ele segura firme e forte. E o cara é tão BDS que ele ainda faz piadinha no hospital. Isso é porque você sabe o que eu posso fazer com o meu pequeno dedo. Quem não conseguiu ver, graça nenhuma, foram os espectadores homens que assistiram nessa cena. Eu tenho uma questão com isso que me dá uma sensação... Bastante desagradável, porque pra quem é menino e não entende o que é isso, não é uma coisa que atinge só aquela região, mas atinge todo o âmago do ser masculino, dá dores variadas em lugares estranhos, mexe com a sua psique humana, você consegue até contemplar o lado de lá. É complicado. Outro filme na nossa lista que também se passa em um cassino é o originalíssimo Cassino. O longa é de 1995 e foi dirigido pelo gênio Martin Scorsese. Thank you! Na história, o ator Joey Pesce, ele interpreta o Nick, um segurança da máfia de Las Vegas que ajuda o seu compasso a cuidar dos negócios criminosos do cassino Tangers. Todo mundo tá ligado porque o Nick não tem muita paciência. O filme te conta isso desde o comecinho. Depois de espancar feio um mafioso inimigo em busca de um nome, o Nick resolve partir pra um método um pouco mais incisivo de persuasão, né? E aí que o negócio fica preto. Ele prende a cabeça do brother todo ensanguentado e uma morsa mecânica, aquela parada que segura as peças numa oficina que seu vô tem, tá ligado? E aí o interrogatório, galera, continua e o bandido ele vai tendo a cabeça espremida até dar a informação. Não sei se vocês já comeram aquelas melancias que eles fazem crescer dentro de uma caixa e a melancia cresce quadrada. Mais ou menos foi isso que foi feito com a cabeça dele, tá? Não, foi aquele filme da melancia que põe elástico em volta da melancia. Isso quando o olho já tinha pulado pra fora da cabeça, cara. Que bagulho pesado, nossa. O Nick resolve acabar com o sofrimento do maluco e manda passar o cara na faca. Tenso, mas é só mais uma cena violenta desse filme. Que tem várias. Só que uma hora a agressão se volta contra os agressores e vamos dizer que no final o Nick não é lá muito feliz, tá? Acontece coisas assim que eu diria que... Não se dá muito bem. Cães de Aluguel, de 1992, é o primeiro longa do mestre da violência que é o Quentin Tarantino. Taranta, a gente gosta muito de você, cara. Você é muito talentoso. E logo no seu primeiro filme, o brother já sabia fazer uma boa cena de tortura. Diria que é a melhor cena de tortura da carreira de Tarantino. Quem sabe, na história, um grupo de bandidos que só se conhece por nomes falsos assalta uma joalheria, mas dá merda, muita merda. A polícia reage muito rápido. Um deles toma um tiro, dois estão sumidos. E o mais sádico, o Mr. Blonde, ele matou vários civis por pura diversão. Acho que a pira do filme, na verdade, é um pós-crime, né? E você acompanha tudo só de um galpão. É um bagulho muito sinistro. E o filme gera uma tensão com pouco cenário, poucos atores, poucas atrizes. Um negócio muito bem feito. Então a teta tá armada quando os caras se encontram num galpão. O Mr. Orange, o brother que tomou o tiro, tá morrendo lentamente, enquanto tá todo mundo tretando. E a questão toda é que alguém tem que ter denunciado eles. Porque quando eles chegam lá, as pessoas já sabiam que ia ter o assalto, entendeu? Então eles ficam tentando descobrir quem que é o cara que tá infiltrado, né? O psicopata do Mr. Blonde, ele revela que sequestrou um policial que vai torturar o cara até ele contar quem foi o informante que zoou o rolê do roubo. Só que o policial é um novato e não tá sabendo de nada. Mesmo assim, o Blonde não liga e resolve torturar o maluco só pra o tio tirar uma ondinha. Não, ele coloca uma música animadinha. Cara, esse negócio de colocar música animadinha. A gente já viu isso lá com o Kubrick, né? No Singing in the Rain. E nessa cena, especialmente, é muito pesado. Porque o cara, ele é um psicopata, brother. Ele é o... Ele coloca uma música super animada e até faz uma dancinha enquanto corta o policial com uma navalha. É um puta de um sádico e, sinceramente, essa cena é muito legal, mas ela dá um desconforto absurdo. Eu só tô fazendo esse vídeo... Ele arranca a orelha do cara. Eu só tô fazendo esse vídeo pra dar view mesmo, porque eu acho essas cenas uma loucura, Rolandinho. Depois, o Blonde arranca a orelha do policial e fica fazendo uma zoeirinha com ela. Ei, o que tá acontecendo? Você ouviu isso? O psicopata resolve acabar com tudo e encharca o maluco de gasolina. Ih, bugou um pouquinho, né? É que eu não gasguei com milho, mas o público tá acostumado. Antes de conseguir tacar fogo no cara, o Blonde, ele é baleado diversas vezes pelo Mr. Orange, que revela, né, no fim, ser de fato o informante. O Mr. Orange era o informante e, na verdade, o brother lá era um puta de um sádico, então tinha que morrer mesmo, né? Outro clássico da nossa lista de hoje é o filme sul-coreano Old Boy, de 2003. O Long é um queridinho de crítica, com mais de 80% no Rotten e, mano, tem uma das torturas mais sinistras de todos os tempos. Nessa história, o protagonista, que é o Odaisu, ele é... Ele é sequestrado e trancado num quarto de hotel, sem nenhum aviso ou justificativo. O filme já começa nessa tensão. O brother fica preso lá por nada mais, nada menos do que 15 aninhos, só com uma TV e sem falar com ninguém. Os caras, eles dão comida pro cara, dão bebida, tudo por uma passagemzinha e o maluco fica lá. E, uma hora, os sequestradores jogam um gás que desmaia o maluco. Então, toda vez que eles precisam entrar na cela, eles primeiro desmaiam ele. Quando o Odaisu vê pela TV que a sua esposa foi assassinada e que ele é o principal suspeito, ele começa a treinar e planejar a sua vingança. Um belo dia, o brother é solto, sem nenhuma explicação, e sai pra procurar os responsáveis. E nessa jornada, meu amigo, todo mundo começa a se fuder. O primeiro deles é um cara conhecido como Sr. Park, né? Ele é o dono do lugar onde o Odaisu ficou preso. Pagou bem, o Sr. Park vai lá e aprisiona, cara. É um serviço muito legal. É quase... Você lembra da festa junina da escola que tinha também? Você pagava pro coleguinha, ele ia lá falar, ô senhor, você tá preso? Eu não vou dar spoiler aqui. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas eu acho que esse roteiro, ele é interessante. Mas a justificativa do vilão é meio babaca. O Odaisu exige informações sobre quem mandou ele ser preso, e pra isso resolve usar um método muito incomum de tortura, que é o que, Rolandinho? Usando a parte de trás de um martelo, o nosso coleguinha arranca 15 dentes do Sr. Park. Um pra cada ano em que ele deixou o cara preso. Eu acho legal, porque é uma coisa justa, né? Os ângulos de câmera e os closes usados pelo diretor no filme deixam a agonia maior ainda. A gente consegue ver cada balançadinha do dente antes de ser arrancado e não é nada agradável. Nossa, é muito pesado essa cena, velho. Eu que já tirei o siso, não gosto. Falando em coisa desagradável de se ver, temos uma tortura vinda diretamente das terras do tinhoso, brother. Ou melhor, do filme Hellraiser Renascido do Inferno. Veio de lá pra cá pra causar. Nesse filme, Frank Cotton resolve um cubo mágico muito louco e é mandado pra uma outra dimensão, onde uns seres demoníacos sadomasoquistas ficam torturando ele. Existe, cara. Tadinho, né? Cubo mágico legal. Quando ele consegue voltar de lá, o brother já não é mais o mesmo, cara. Ele é um assassino do mal que precisa de sangue humano pra sobreviver. Só que os cenobitas, os seres que estão lá na outra dimensão, eles estão atrás do Frank pra levar o cara de volta lá pro inferno. Eles estavam gostando de torturar ele. Estava gostosinho. É nessa hora que a Kirsty, que é a sobrinha do Frank, ela consegue fazer uma arapuca pro brother e levar ele até os cenobitas. Então o Pinhead é aquele monsteão com os pregos na cara, comanda um monte de corrente com o gancho pra prender e matar a Frank. Vale ressaltar que o tema do filme, além dos assassinatos e criaturas do mal, é que existe uma galera que curte essas paradas mesmo de correntes sadomasoquistas e tudo mais. Tem gente que gosta de ser pista e pendurar até pelos paguiu tudo louco. Não é, Rola? Coloca vários pistes, né? Se pendura. Pica-se embaixo da língua. Acho válido. Acho legal. No filme japonês Ishi, o assassino, também rolam umas correntes pra torturar, mas ao contrário do Bok, o torturado não tá curtindo ser torturado. Não tá. Não tá curtindo o rolê das correntes. O filme conta a história de duas facções da Yakuza que estão tretando por causa do desaparecimento de Anjo, o líder de uma delas. O principal comparsa do Anjo é o Kakihara. Ele começa a buscar pelo seu chefe e acaba chegando até Suzuki, que é um membro da facção rival. Mas o Kakihara, além de ser um bandidão, filha da mãe, é um sadomasoquista e prepara todo o esquema pra torturar a Suzuki. Imagina só você tá no lugar do Suzuki, né? Ele simplesmente acorda pendurado por uns ganchos que estão presos nas suas costas, pernas e braços. Tem gente que gosta. Mas quem não gosta, acha bem ruim. Eu não gosto, tá? Se algum dia quiser me agradar, sem correntes, sem pendurar pela pele. Eu também não. Entendeu? Mas dá pra ter sim. Me dá um Playstation. Como se isso não fosse tortura o bastante, Kakihara começa a furar o rosto do brother com um espetão só de brincadeira. No clímax dessa tortura, o Kakihara pega uma panela cheia de óleo fervendo e taca nas costas e na cabeça do Suzuki. Ó, o mais tenso dessa cena é que o som do filme é muito bem feito. Então você ouve aquele óleo estalando na pele do cara. Da agonia, parece ser fazendo torresmo, bacon. Toda essa tortura pra quê? Pra descobrir que o Suzuki não tinha nada a ver com nada. Não tem por que torturar Suzuki. Suzuki é o cara lá do Ilha das Flores. É o senhor Suzuki que cultiva tomates. E podemos ver à frente, em pé, um ser humano. No caso... Suzuki. Então o Kakihara corta um teco da sua língua e dá pro chefe do cara pra pedir desculpa. Algo super natural de se fazer. Eu fico imaginando ele batendo na porta. Então, senhor, eu acabei de fritar um funcionário seu ali no óleo. Então vamos fazer o seguinte. Outro filme japonês que é perturbador pra cacete é Audition, de 1999, dirigido por Takashi Miki, o mesmo diretor de It. Na história, um viúvo é convencido pelo seu filho a voltar a namorar depois de sete anos que sua esposa faleceu. Tava viuvão lá, tá na hora de voltar ativa. Então um amigo cineasta do viúvo resolve ajudar, fazendo um teste fake pra encontrar uma atriz pro papel de esposa. E no teste, esse viúvo ele fica encantado com a Asami, que é uma japinha super do bem, que parece perfeita pra ele. A real é que a mina é uma psicopata completamente crazy, que vive num apartamento sem nada, a não ser um brother todo picotado, que ainda é mantido vivo. Uou! Quando a Asami vê uma foto da falecida, né, do cara, do viúvo, ela surta, ela fica com ciúmes e ela coloca um treco na bebida dele. E na hora que o cara acorda, né, ela tinha injetado um negócio nele que paralisa ele, mas ele continua sentindo dor, cara. Mulher ciumenta é uma droga. Então começa uma verdadeira compuntura na barriga, no olho do cara, velho. Tudo isso enquanto a mina faz piadinha. Mano, esse diretor é um cara que curte agulha, sério mesmo. Depois a Asami, ela pega a corda de um piano e corta o pé do viúvo enquanto lembra dos traumas de infância. Como no outro filme do Takashi, o efeito sonoro dessa cena é sinistão demais. Cara, torturar as pessoas eu até entendo e tal, tá? Mas se precisava matar o cachorrinho do brother, eu acho que sempre quando mexe com os animais as pessoas ficam comovidas. Esse filme ia ter 100% de rota, hein? Mas matou o cachorrinho, não teve. Crueldade, não. Pra encerrar a nossa lista, a gente tem um filme aqui do Mel Gibson, que eu particularmente, puta, não curto muito, eu acho que o Mel Gibson queria passar a visão dele, mas é bom, é discutível. Que é Paixão de Cristo, um filme que causou muita polêmica e muito rebuliço no seu lançamento. Por ser bem pesado, inclusive. O filme é uma interpretação da história do Jesus Cristo e foca bastante nas merdas que as pessoas da época fizeram com o cara, né, segundo a história da Bíblia, principalmente nas suas últimas 12 horas de vida. Ei, brodinho, que sofreu esse, hein? O Mel Gibson, ele fez questão de mostrar todas as torturas que fizeram com ele, enquanto o Pôncio Pilatos, ele tentava passar um pano pra não matarem Jesus Cristo. Os guardas começaram açoitando Cristo com umas varas, enquanto ele tava amarrado em um toco, né? A multidão assiste tudo, mas já se sente incomodada. E antigamente essa coisa da violência era muito bem aceita, né? A galera gostava de impressa pública, ver a galera ser... Forladeadores, né? O bagulho é horrível, né, mano? Que bom, a gente deu uma melhorada. Agora estamos dando uma piorada, né? De Bolsonaro, etc, mas, né, enfim. Então os guardas sádicos resolvem partir pra algo um pouco mais pesado e pegam uns chicotes que tem tipo uns pregos na ponta. Aí o bagulho encrespa de vez, fica muito pesado. Ó, esses chicotes são terríveis, galera. Eles desbagaçam as costas do Jesus e às vezes ficam até presos na pele dele. Esse é mais um dos casos em que a maquiagem e os efeitos sonoros deixam a gente muito desconfortável. Tá tão perfeito quase como essa maquiagem que a gente fez hoje. Só não curtiram mesmo é a violência explícita do filme, que parece não querer passar uma mensagem, cara. É só gerar um puta de um desconforto. Eu acho que é aquela questão assim, a gente fala assim, como que vocês não amam Jesus, entendeu? Olha só eles sofrendo, sangrando, entendeu? Eu acho que era isso que ele queria que a galera não entendeu, né? Diga aí, o cara... Se existiu Jesus Cristo ou não, é uma coisa que a gente não vai discutir. Mas tipo, tem uma mensagem de amor aí que a galera não tem praticado ainda. É, e os principais representantes de Jesus Cristo na nossa época aqui no Brasil são as pessoas que mais pregam o ódio. E o Pipocano de hoje vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo. Não precisa se torturar. Tem todo dia vídeo agora no Pipocano. Então você tá livre aí pra explorar. E uma dica que eu tenho pra você. Toda vez que você for comentar assim, faça um vídeo sobre X, joga na busca, porque a gente provavelmente já fez, a gente já fez tanta coisa. É muito coisa. Entra na nossa lojinha, compra alguma coisinha pra ajudar o projeto, que sempre ajuda. E muito obrigado, esse projeto a gente faz com muito carinho. Valeu, tia. Você que tá aí do Brasil todo, solta o controle e continua assistindo o YouTube. Onde que eu tô? Nossa! Ô, me tira daqui, mano. Que palhaçada que é essa? Tira daqui! Vai atrasar pra maquiagem. Sai! Não, eu atrasei! Eu nem atraso! Ai, foi 15 minutos! O que você vai fazer? Não, mano. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vai ser faca? Ah, não, Maísa, não! Maísa, não! Maísa, não! Eu não vou atrasar! Eu não vou atrasar, prometo! Vai ser faca! Eu não vou atrasar! Você não vai atrasar, prometo! É isso que está acontecendo!